Ouvimos que há suprimentos na área, mas há soldados espreitando por aí também. Cuidamos uns dos outros. A minha bomba, cuidado aí. Soldado morto! Tô ferido, tô ferido! Elda, fui atingido! O desgraçado morreu! Não chego! Espere, vou consertar você. Merda, foi pro fogo. Eu morro! Consegui! 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 Mãe! 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 Pronto! Vamos lá! Vem, me dá cobertura! Me cobre! Pronto! Vamos lá! Terminei! Vamos! Tô bem! Me dá cobertura! Porra! Droga! Fui aqui! Perto, pera! Vou tentar você! Tchau! Merda, tem que acabar com isso Pronto, vamos lá Estamos prontos A minha bomba, cuidado aí Merda, não posso continuar assim Soldado morto, caçador Ah cara, valeu Desgraçado morreu Tô morto Esse merda tá morto Experimente fumaça Esse merda tá morto Espere, vou consertar você Esse mesmo Ah cara, valeu Tá bom cara, tô bem Um soldado a menos Um soldado Ah cara Ah cara Uh Ah 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 O que é isso? Me dê cobertura eu tenho que me curar Merda fui atingido Um soldado morto Espere, vou consertar você Desgraçado não vai levantar Eu falei que você me cobriu Soldado Soldado morto Peguei um Um intruso morto É quem está morto Merda fui atingido Perido, perido Seio 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,